O pai dele, o pai dele, e o diretor do jornalismo era o Fernando Vieira de Mello, o maquininha dele era maquininha porque ele era todo agitado, e Osmar Santos era o narrador, tinha acabado de chegar Osmar Santos, Osmar Santos tinha acabado de chegar de Marília, o oficial... Pra M? Pra M. Jovem Pan? Pra M. Porque ninguém conheceu Osmar Santos ainda aqui, né? Ele não tava estourado então? Não, não, quem tava estourado era o José Valpeixoto. E o Fiores Vilhote também, talvez? Na Bandeirantes. Na Bandeirantes então, mas era um cara bem famoso. Era o cara. Eu lembro que meu pai só ouvia esse cara aí. Era o cara. Abrem-se as cortinas e começam o espetáculo. Abrem-se as cortinas e começam o espetáculo da torcida brasileira. É. Bola pra frente, torcida, lá vai ele, ele, Pelé. É, cara, que demais. Pra criança, eu tinha 10 anos, né? Mas eu cheguei, conheci o Fiores Vilhote, conversei com o Fiores Vilhote. E o Osmar, você viu o Osmar chegando então? Chegando na... O Fausto Silva, era repórter de campo, tinha acabado de chegar da rádio. Moleque também? Também. Não. Vocês são contemporâneos? Não, não, ele é mais velho do que eu. Ele é mais velho? É, um pouco mais velho. Vamos dizer assim, bem mais velho. É mesmo? Uns 10 anos, sim? Perto. É, quase 10 anos. Quase 10 anos. Mas o Fausto era repórter, né? De rádio? De rádio. De esporte. Sim. Aliás, um brilhante repórter de campo. É mesmo? Tinha umas sacadas legais, o Fausto era... Era bem humorado. Bem humorado, muito legal. Sabe qual era o apelido do Fausto? Não. Mônica. Por quê? Ah, não tinha a Mônica do... Do Cebolinha. Do Cebolinha. E não tinha o quê? O que que tinha? O que que a Mônica tinha? Dentuça, barrigura, gordinha e baixinha. Qual era o comercial que tinha da Mônica? O comercial famoso que tinha? Do Elefante, do Jatalhão. Do Elefante. Do Jatalhão. Do Jatalhão. É? É. Então o apelido dele era Mônica ou Jatalhão? Jatalhão e Mônica. É mesmo? A apelida era da Mônica. É verdade. Cara, isso eu não sabia não, cara. Fausto, um beijão pra você, querido. Pessoas do futebol chamavam ele de Mônica. Olha só.